Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais uma live. Bom dia, Pietro. Tenho novidades, ó. Eu adicionei o plugin que vocês tanto me pediam de pular à noite. Já tenho o Eric jogando aqui comigo, ó. E aí galera, Alex aqui. Pô cara, não me zoou da minha intro não, eu sou tímido. Acho legal sua intro. Antes era, fala aí galerinha do YouTube, beleza? Alex aqui. Aí todo mundo me zoava por causa desse fala aí galerinha do YouTube. Eu não lembro se era galerinha do YouTube, cara. Eu acho que eu falava galerinha. Não sei, eu tava nervoso, eu acho, a primeira vez que eu falei. Cara, todo mundo. Aí tipo, eu postei o vídeo, né? Eu fiz, editei, gravei, renderizei, postei o vídeo. Aí eu postei no YouTube e tava divulgando. Poxa, eu acho que eu tô no modo aventura. Bom, aí eu divulgava pros outros e aí os outros, todo mundo vinha e falava pra mim exatamente a mesma frase. A primeira frase do vídeo, que era a minha intro e ficava dando risada, hein? Mago. Bom, como eu tava falando, eu botei o plugin que vocês estavam pedindo de pular à noite, ó. Eu botei esse daqui que tem que votar pra pular à noite. Aí se mais de, sei lá, tantas pessoas derem esse voto aqui em sim, a noite passa. Eu não acredito. Deu até dó, pô. Ah, normal. Eu só troquei daí, eu tirei o fala aí galerinha, eu deixei. Fala aí galera, beleza? Cara, é que eu não lembro se era falar aí galerinha. Eu vou ver depois pra falar certinho. Como é que eu sei se eu tô no modo aventura ou não? Eu tô, né? Eu não consigo quebrar bloco, por algum motivo eu tô no modo aventura. Eu consigo pôr bloco, será? Deixa eu ver. No adventure eu acho que eu consigo, né? Não. Não dá pra fazer nada no modo adventure. Eu não conheço muito bem esse modo. Deixa eu ver. Deixa eu apertar F3 mais N aqui. É, eu tava no adventure, ó. Game mod survival. Agora sim, agora tá certo. O cara diz não nesse voto. Quem disse que isso é problema meu? Caraca, o Homem-Aranha, velho. Eu adoro essa frase do Homem-Aranha, é mó legal, né? Ixi, game mod. Ah, eu devo ter entrado no adventure sem querer. Quando eu fui apertar F3 mais B. Sabe esse de mostrar as caixas de colisão? Eu vi, Alex não conta pra ninguém, mano. Foi sem querer, cara. Não alterou a gameplay em nada. Tu acha que eu não sei que tu também usa creative? Eu lembro das histórias que tu me contava. E aí, Seth? Arthur, na real. Agora eu sei que você pode ativar game mod, viu? Mas relaxa, relaxa que eu não uso. Criei um mundo pra jogar enquanto o servidor tava off. O Cesar tava me pedindo permissão pra ligar o servidor também, ontem meio dia. Eu cheguei a ligar ele uma ou duas vezes. Ah, falando nisso, o Hiro entrou aqui no servidor e tava reclamando que os itens dele sumiu tudo, mano. Ou seja, tomem cuidado, rapaziada. Já fica o aviso aqui, ó. Toda vez que vocês saírem do servidor, protege, crie uma casinha, protege com um par de ouro e deixe os itens tudo guardado dentro de um baú, velho. Porque provavelmente aquele bug do plugin de sumir os itens voltou, hein? Então, tomem cuidado. Só pra avisar. Então, se você pode ativar game mod, talvez você já tenha usado isso pra o seu bem. É bem susa essa sua armadura inteira de Dima. Ah, droga, estou sobressuspeitada agora. Não, mas relaxa, confia em mim que eu sou honesto. Netherite quer dizer. Eu basicamente ganhei ela. Ah, falando nisso, cara, falando em coisas sus, em coisas... como que se fala? Em coisas suspeitas. Olha a minha farm de cana-de-açúcar, ó. Eu já tenho um baú inteiro de cana-de-açúcar. Estou mentindo, velho. Eu tenho um pack i7 de cana-de-açúcar e eu acho que mais um pack que eu guardei ali em casa. Eu dei uma mexidinha na farm aqui em off, ó. Eu acrescentei também um carrinho com funil aqui embaixo. Quase que eu travo ele sem querer. Pra catar as canas-de-açúcar que caem aqui em cima, ó. Agora a farm tá 100% aproveitada, digamos assim. Que daí, antes, quando tinha só essa correnteza ou funil com o baú, caia um pouco das canas aqui, bem pouco, na verdade, vinha pro baú. Aí eu juntava um pack de cana. O resto ficava aqui em cima e desaparecia. Aí eu fiz o quê? Fiz um carrinho com funil, botei uns trilhos ativados ali, e agora fica um carrinho pra lá e pra cá. Juntando cana-de-açúcar pra mim. Assim, gerando bem mais. Eu nem lembro mais pra que eu queria essas canas-de-açúcar, pra falar a verdade. Olha o parkour. Errei. Esse parkour é mó difícil. Alex, foi porque tu colocou clean nos itens dele? Ah, era disso? É verdade, mano. Bem lembrado, Arthur. Caraca, tu tem um ótimo ponto. Ele não perdeu, então, os itens dele. Eu que roubei sem querer, né? Quando vocês pediram pra mim tirar o clean do Nether dele. Do Nether não, do The End. Eu acabei roubando sem querer os itens dele. Eu tinha que devolver, velho. Só que eu não lembrei. Nossa, coitado. F. F demais. O moleque é o Vinicius13. Alex, eu sou o Breno. Desisto de você. Só faz live quando eu tenho aula, cara. Os de verdade eu sei quem são. Caraca, essa doeu, mano. Foi mal. Não foi de propósito, não, cara. O Hiro foi pego usando o hack. No passado foi, uma vez. Vocês pegaram ele usando o hack de novo, mano. Eu vou ter que banir ele de novo? Eu não acredito, cara. Eu dei mais um voto de confiança nele, cara. Por isso que não dá pra confiar em vocês. Vocês são muito tóxicos, cara. Na moral, eu tava pensando sobre isso. Dá pra fazer um vídeo, cara. Só das paradas tóxicas que vocês fazem. Vocês acreditam que enquanto eu tava jogando em off aqui, mano. Eu acho que foi depois que eu terminei a live. Apareceu um cara aqui, mano. Sendo racista no chat do servidor. Sendo racista e xingando, ofendendo todo mundo. De graça. Gratuito, mano. Não, não, mano. Eu já nem sei mais o que fazer com vocês. Só aceito que vocês são tóxicos e já era, velho. Vamos seguir a nossa vida. Não é ruim. Quando foi que ele foi pego usando o hack? Foi aqui no nosso servidor? É, Alex. A confiança é uma mulher ingrata. Ai, cara. Falou nada, na moral. Eu lembro, eu tava lá. Eu gravei, se eu não me engano, eu banindo ele. Eu tava vendo uns vídeos antigos. Hoje eu vi o Digo sendo banido. Era Digo, eu acho o nome do cara. Era D-I-G-G-O. Todo mundo amava o cara, velho. Era mó gente boa nesse servidor. Só que daí, enquanto ninguém tava olhando, o cara ficava lá todo cheatado, mano. Todo usando o hack. Na cara dura. Nem disfarçava. Sacanagem, mano. Eu não fiquei sabendo disso. De que o Hiro usava hack? Ele já usou, velho. Eu não lembro. Eu lembro que ele e um amigo dele tava junto usando o hack. Eu não lembro direito, tá ligado? Eu só sei que eu bani os dois. Eu acho que o Cesar também era amigo deles. Ah, eu lembro que teve duas situações de hacks que, tipo, eles eram bem popular e se lascaram. E aí os outros ficaram meio que com o dó deles. Sim, depois ele matou o Move e começou a voar e dando hit e voando. Eu lembro, eu tava lá. O Move? Mas o Move ele apareceu agora no servidor novo, velho. Eu não lembro dele ter jogado nos servidores antigos. Essa história aí tá meio estranha, hein. Eu acho que ele tá usando hack de novo, cara. Ah, é aquilo que eu disse, né. Mano, eu não sei nem porque eu me preocupo mais com essas coisas, cara. Vocês são tóxicos e ponto final, mano. Vocês chitam na cara, a Duny nem disfarça. Dá pra ver. Eu que me faço de bobo muitas vezes. Eu também lembro. Arthur, eu era o cameraman. Aí, tá vendo? Já nem sei mais nada, cara. Só sigo a minha vida aqui em paz. E maior paz foi nesse servidor. Entendeu? Eu não sou tóxico, não. É, não dá pra generalizar, né. Tem no meio desse povo tóxico todo aí. Tem gente que é legal. Tire meu nome disso, Alex. Eu não falei, eu não toquei no teu nome? Alex é simples, usa hack também. Não, eu não apoio esse tipo de coisa. É meio difícil, né. Tipo, tem os caras que chito e tem os caras que são bons realmente. E é difícil diferenciar os caras que são bons dos caras que chito. E aí, acabar cometendo uma injustiça nessa história aí é bem fácil. Sou seu braço esquerdo. Se você não pode contra seu inimigo, junte-se a ele. E já dizia o grande filósofo Pietrinho. Zoa-se. Não, eu sei que tu tá brincando. Quer dizer, não sei não, né. Ah, sei lá. Eu tô confuso hoje. Eu tô com sono, velho. Cansado. Fazer uma plantação. Não, eu ainda não tô. Quem tá mexendo com o Villard é o Sad. O Int, na verdade, né. Ele trocou de nome. Eu sempre chamo ele de Sad, mas ele trocou de Nick. Por causa do Quaresma que tava usando o Nick dele. Diz ele, pelo menos foi o que eu entendi a última vez que a gente conversou. Tô fazendo o Netherite. Na real, na real, também precisava mexer com o Netherite. Com o Villard, né. Minhas armaduras tá tudo quebrando e eu não terminei de construir minhas ferramentas de Netherite. A minha picareta também já foi pro Beleléu, velho. Tá com 10 de durabilidade. Eu até ganhei do Sprite, né, essa picareta. Mas eu tenho preguiça de mexer com o Netherite agora, cara. Meu, cara, foi o quê? Uns duas hotbar, três, quatro hotbar de Netherite que eu cavei no último server daquele. Cara, enquanto o Alex fala sobre os que cheitam e os que são legais, o Alex apontou pra pedra da esquerda e disse que eram os citados e o da direita eram os legais. E ele falou, é difícil diferenciar. Eu tenho essa mania, cara, de tentar ficar me mexendo como se eu fosse, sei lá, tá ligado? Não sei explicar. Os dois. E é verdade, até porque as pedras eram iguais. Eu também tô mexendo com o Villard. É. Fica muito ruim pra mim, ô, Wise. Eu posso tentar, cara, mas é chato. E também acaba me desgastando demais, mano. Tá louco, é. Difícil. Mano, eu tô bem ansioso pra ver esse plugin de votar pra noite e pular. Em prática, tá ligado? Peraí, como assim? Só eu votei de novo e a noite passou ou alguém mais votou? Ah, não entendi. Bom, pelo menos tem um plugin aí que vocês estavam pedindo. Posso, Pietro? Eu vou tentar até, inclusive, hoje. Tentar não, eu vou fazer. Eu acordei meio tarde, mano. Era pra mim ter aparecido mais cedo. Só que eu fui dormir meio tarde. Eu demorei pra pegar no sono hoje. Ontem, no caso, né? Não, na real era hoje. Foi hoje, por causa que foi de madrugada. Tá certo dizer hoje. Oi, Kili. É Kili que fala, mano. Eu não consegui ler teu nick direito. IP tá na descrição. Tem IP dinâmico, pra caso não funcione o normal, e tem o normal. É aquele Alex Arcade. E nos feriados, brother. Não entendi essa parada, esse último comentário de ir nos feriados. Eu não tô fazendo nos feriados. Na real, tava bem parado, né? Foi um bom, bastante tempo. Mano, eu tava dando uma analisada na live antiga, e eu meio que pedi e falei. Ah, vai, me chama de noob, vai, com todas as letras que estavam me tirando pra bobo. Aí, alguém pegou e escreveu aqui, ó. Alex, noob. Levaram ao pé da letra. Pra mim, é o... É o contrário. Faz Alex, faz live de manhã. Pior que eu nem sei, mano. Tá pra sair outro negócio aí de trabalho. Aí, talvez eu nem possa mais fazer de novo. Vou ter que voltar a trabalhar. Carteira assinada. E aí, Sprite. Ah, obrigado, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara, me ajuda a decidir Eu tenho que fazer muita coisa aqui E eu tô me enrolando Eu preciso procurar Elytra Eu preciso fazer uma farm de XP Eu tava pensando em fazer uma de Piglin no Nether Com duas contas Uma atrai os Piglin por uma queda gigante E eu fico lá na... Na onde os Piglin vão cair pra pegar o XP Ou eu vou atrás de uma Elytra No The End O The End eu já tô... Desde que eu comecei a fazer as lives atrás dele Eu não consigo porque eu não acho o bioma da Zender P1 no Nether De qualquer um dos dois vai ser trabalhoso demais, né? Tô pensando aqui O Pietro todo nervoso Errei, errei, zoeira, pô, parei Viu? Tem medo, mas não tem respeito, né? Ô, seu sem vergonha Acho que eu vou tentar ir pro The End Plantar umas cenouras também Pra mim ter cenoura dourada Não aguento mais você passar fome Já peguei Elytra Sim, mas tem mais um bilhão de Elytra lá no The End O mundo é praticamente infinito Foi só tu que pegou já, ô? Arthur Ou teve mais gente que pegou? Acho que o Hiro provavelmente já deve ter pego, né? Eu vi que tu tava falando que ia atrás demais Pro pessoal também, né? Melhor coisa que eu já ouvi Seu sem vergonha vindo do Alex Pareceu eu falando com o meu sobrinho, cara Na moral Bando de pilantrinha Só eu, eu matei ele Já peguei mais de 5 Caraca, coitado F Que dó, cara Boa pergunta, Wise Boa pergunta, cara Se eu gosto, eu gosto Fiquei meio pensativo Quando tu fez a pergunta Mas acho que sim Acho que a resposta é um sim Uma dúvida Será que esses caras Protegeram a casa deles? É que eu sou seu sobrinho, pô Plot twist Suspeitei desde o princípio Não, é Porque talvez vocês tenham Mais ou menos a mesma idade, né? Vocês regulam de idade Nossa Cara, eu odeio quando isso acontece É app demais Coitado dos caras Eu nunca tinha percebido Mas essas casas aqui Elas não estão protegidas E alguém já grifou tudo elas, mano Caraca A ideia era boa Era uma vilinha Nossa Nossa Ah, cara Não fala nada Ele queria me matar No D&D Deve ter sido uma batalha Dos deuses, velho Batalha Famosa batalha Do Dragon Ball Z Aqui os seus sobrinhos têm 13 Tenho 13 Não, eles têm 9 Um tem 5 e o outro tem 9 Caraca Hum, Alex Você quer ser youtuber Por dinheiro Ou por diversão? Por dinheiro Ou por diversão? Não sei, cara Boa pergunta Sinceramente Não sei responder Qual é essa pergunta Eu lembro deles invocando o Super Saiyajin Aquele dia Foi épico Caraca Tu jogou ele no Void, mano Olha, achei um Machado de Ferro Tu jogou o cara no Void Ele morreu no Void, velho Nossa, ele perdeu todos os itens dele no Void Mano, coitado F demais, velho Eu tô rindo Mas a vontade de chorar é grande, tá? Imagina tá na pele dele, cara Perder tudo No Void ainda Caraca Até mandar um F Ah, acabou de falar que tenho mentalidade de criança Entendi, beleza Obrigado, viu? Não era a minha intenção Se tu interpretou desse jeito aí Foi mal Não era a minha ideia Sim, pra ele se ligar Tu tava dando uma lição nele, então F nada Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Beleza, é Killy, mano. Aquele BW, não consigo ler teu nome direito. Entra aí, joga conosco. Não tá no hard, ele não vai pegar armadura. Eu tô querendo fazer uma farm de ferro. Será que dá pra fazer no Nether? Inclusive, nossa. Nossa, velho. Eu tava... Essa daqui é... Essa... Ai, até gaguei. Eu sou um gaguinho, cara. Essa pergunta que eu falei agora, será que dá pra fazer uma farm no Nether? É tipo aquelas perguntas... This is Elon Musk. Acho que geral já sabe disso. Mas vou relembrar, se você botar a live no 2x, ela vai perder tudo o delay e deixar o like pra engajar a live. Pior que eu não sabia, mano. Caraca, que da hora. Não faz o menor sentido, né? Ter como voltar e pular a live pra frente. Deixar ela em velocidade rápida. Porque, tipo, como é que se tu botar na velocidade rápida, como é que o vídeo vai pra frente? Não é um vídeo ao vivo? Ia viajar no tempo? Não faz o menor sentido esse, cara. Kits BW. Ô, louco. Consegui quase adivinhar o nome, hein. Na real, eu fiz o maior esforço pra tentar ler. Faleceu. No 2x, ela vai tirar o delay. Daí, vai voltar ao normal quando acabar o delay. Mas eu também pensava isso, Alex. Que doideira, né? Esse pensamento maluco. Esse teu W parece o meu H. BW. Eu nem consegui enxergar direito pra falar a real. O YouTube criou uma máquina do tempo e ninguém sabia. Viu? Já era. Daqui a pouco bate o FBI aqui na porta. Eu tenho medo de falar esse tipo de coisa e realmente alguém bater na porta, cara. Nossa, eu ia tomar um susto. Já deve ter acontecido em diversas lives, né? Eu já vi como é que é que fala, velho. Isso daí tem um nome. Eu vi isso esses dias, mano. Num vídeo de cortes, eu acho que era. Não vou conseguir lembrar agora. Salve, Eric. Miopia tá tensa. É diabetes, pô. Caraca, que legal. Uma praia de cascalho. Nunca tinha visto isso. Em 8 anos, trabalhando nessa empresa vital. Essa é a primeira vez que isso me acontece. É uma praia de cascalho que vira praia de pedra depois. Muito realista. Eu não tô nem sendo sarcástico, tá? É a praia do apocalipse, mano. Tanto de zumbi. É, o plugin de pular, de votar pra pular a noite não faz o menor sentido. Alguém dormiu e pulou a noite, ó. Eu acho que só ele vota, só aparece pra pessoa, tá ligado? Tipo, e se as pessoas não quiserem que passe a noite, vai passar igual, então? Se alguém quiser, ele só vai deitar lá, dormir e já era. Passou a noite. Não faz o menor sentido também, cara. Ah, Eric. Não tento mais entender esse sentido das coisas. Peguei um kit fome aqui, agora eu vou ir lá pro Nether, procurar umas Ender Pearl, aí pro The End, caçar uma Elytra. Alex, me dá comida. Manda TP aí. Essa tinta iluminescente ilumina, sim. Ela gera um pouquinho de luz. É menos que uma tocha. Cara, que time, ó. Igual tocha, o cara falou. Bem na hora que eu falei, é menos que uma tocha. É pouca coisa de diferença da tocha, mas ilumina também. Mas só por causa do mod, né? Do Optifine. Barra TP, Acept. TP, Acept. Cara, você joga Minecraft? Tô jogando agora. Esfomeado. O cara tá comendo carne podre, mano. Coitado. Então, ó. Pode ficar com os frangos e com esse resto de bife. É o que eu tenho, mano. Nada. Sugar box, cara. Valeu. Eu não posso deixar guardado isso, que daí se alguém ver vai me pedir. Eu vou craftar já pelo menos o baú. Eu ia deixar guardado aqui. Mas como eu já conheço vocês... Se eu tiver com ela craftada pelo menos, daí eu acho que ninguém vai me pedir. Fazer mais dessa fornalha, cara. Uma só tá sendo lenta demais. E olha que ela já dá mais rápido. Eu tô sem madeira. Retiro o que eu disse. Eu vou usar só essa fornalha mesmo. Não vai ser tão demorado assim, não. Esses dias eu pesquisei o nome de pessoas famosas lá da China. E conheci um cara, ator, eu acho. Olha ele. Olha como ele vai, cara. Ele ainda não aprendeu, né? Ele nunca vai aprender. Ah, obrigado, cara. Bom, só pra não desperdiçar, né? Vamos fazer a fornalha. Tu é muito focado, né, mano? Eu só lembro da época da Uploads. E tu ainda continua jogando Mine. Caraca, mano. Tu é aquele Gabriel. Cara, nossa, eu nem lembrava pra falar a verdade. Mas agora que tu falou, eu lembrei. E é um bom ponto, inclusive. Não tanquei. Não, sério, cara. Eu não sei porque que vocês ainda tentam. Ainda mais tu que é das antigas, Pietro. Tu sabe que eu já tô esperto com tudo que vocês digitam aí, cara. Que eu leio sempre tudo antes de falar. Eu já cansei de perguntar se vocês acham que eu nasci ontem, mano. Conseguiu melhorar teu PC? Naquela época eu usava um notebook, velho. Ele tinha uma plaquinha de vídeo, mas não era nada boa. Era um notebook legal, até eu gostava dele. Mas ele não era muito bom. Aí eu comprei um PC novo. Eu até fiz vídeo. É um PC top pra época. Eu comprei no meio da pandemia. Travou só porque a gente tava falando sobre isso. Beleza, Alex. Fala, Arthur. O negócio é mandar donate com o Google falando. Ativa aí pra nós. Eu não sei fazer isso não, cara. Falando nisso, quando trava some todos os bagulhos, cara. O navegador é o chat. Vou ficar esperando aqui pra ver se eu volto. Vou minerar 3 horas na Ederite. Caraca, mano. Tô ligado. Lembra que tinha até queimado o nó. Mano, faz quanto tempo que tu não grava os Factions OP? Umas duas, três semanas. Eu joguei no Redvonics. Penúltima temporada que teve. TPA, Sept. Factions Odyssey. Aí a facção foi pro Redstone jogar Ranked Cube. Eu acho que foi que eles foram jogar. Eu não lembro direito agora. Agora tá tendo uma temporada de Factions com premiação lá. Valendo mil reais. Eles foram jogar lá também. Eles estavam afim de jogar, na real, no Factions. Só que enquanto o Factions não abriu, eles jogaram um pouco de Ranked Up. Porque coincidiu que bem quando ia lançar esse Factions, lançou um Ranked Up um pouquinho antes. Tudo lá na Redstone. E tinha acabado um pouquinho antes também o Redvonics, o Factions Odyssey. Tô ligado. Olá, desculpa. Achei que o cara ia querer me matar até vir pro clã, hein, cara? Ai, voltou. Eu tô muito ceguinho hoje, cara. Na moral. Vou mandar dois reais só pra ouvir ele falando resultados para a sua pesquisa. É um ator muito famoso da China e o Alex adora essa sujeição. Que sujeição? Não, não sou tão mau assim. Ai, ai. Eu esqueci onde é que é a saída desse lugar, cara. Pelo que eu lembro, tinha que entrar num túnel, ir pra direita e depois subir uma escadaria. Acho que é por aqui, ó. Nossa, isso aqui tá uma zona, cara. Tá parecendo um formigueiro, mano. Ai, aqui parece uma saída. Vamos cavar pra ver se eu encontro alguma coisa. Duvido o Alex botar água no meter, no nether. Não tem como, cara. A não ser que use comando, eu acho. É, comandos. Eu vi um cara num shorts, eu acho, esses dias botando água no nether. Cara, eu ainda lembro desse Eric, mano. Será que é a mesma pessoa? Não sei. Os old estão todos aparecendo, cara. Tô até ficando com um pouco de medo. Tinha um Eric que jogava com nós, né. Eu também tava desconfiado disso. Só que eu sou péssimo de memória, cara. Sério, minha memória é horrível. Quebrei minha piquex. Teve um outro survival há uns anos atrás, na versão 1.16.5. Aí, pelo fato da minha memória ser horrível, todo mundo pra mim é familiar, tá ligado? Eric Carr. Eu conseguiria, mas já que não tô aí, né. Como, cara? Como que tu conseguiria botar água no nether? Oi, ferrou. Quase. Mas lembrou de mim, então é mais ou menos... É, sei lá. Não sei, é bugado nessa minha memória. É que nem eu disse. Pra mim, todo mundo é familiar. Mas daí, muitas vezes eu nem falo nada, tá ligado? Que é pra não ficar uma situação estranha. Aí eu ficar perguntando pra todo mundo. Ah, nossa, eu te conheço. Nossa, de onde que eu te conheço? Blá, blá, blá. Eric Carr. Verdade. Eric Carr era, assim, o nome dele. Eu lembro que o Eric que jogava com a gente na 1.16, ele era mó OP, velho. Ele tinha uma parada de netherita. O P4, esse pai, ele tinha elytra também. Só que eu não consigo lembrar bem. Tipo, eu lembro coisa genérica, tá ligado? Eu tava até pensando sobre isso ontem de noite, cara. Antes de dormir. Foi um dos motivos de eu ter ido dormir tarde. De eu ter dificuldade pra ter dormido na real ontem. Eu tava pensando nos assuntos maiores aleatórios. Eu pensei sobre isso. Tinha uma outra coisa, só que eu esqueci agora. Tinha, tipo, outros dois pontos. Outra, sobre a farm de XP que eu queria fazer no nether e tal. Pensei sobre uns vídeos que eu queria criar também. Fiquei pensando em várias coisas aleatórias antes de dormir. Aí isso me dificultou dormir. Mano, eu joguei um dia desses com você. O que é nóis? Tava jogando sábado. Ih, olá, cara. Os caras se reconheceram. Mó amigo de infância. Então eu jogava junto com ele. Aí, cara. Que maneiro, mano. Na moral. É só botar um caldeirão e botar água. This is Elon Musk. Não, não, cara. Depois dessa, eu perdi no argumento. Boa, Pietro. Os caras se xingando, mano. Do nada. Eu acho mó legal esse chat, mano. Do nada aparece uns caras xingando os outros. Eu só fico que não tá acontecendo, mano. Querem criar uma terceira guerra mundial aí? Crie, hein. Faz o teste aí, Alex. Mano, eu lembro do coelhinho. Eu vi o coelhinho... Eu tava vendo uma live antiga e eu vi. Ele tinha um... Ele tinha, tipo, um personagem secundário, né? Um coadjuvante dele. Ele tinha o Matheus. Que eles eram dois. Daí eles moravam junto. Eram irmãos, sei lá. Uma coisa assim. Ai, ai. Bons tempos, né? Legal, cara. Mó legal lembrar dessas coisas. Pietro, tu vai me fazer gastar 5 ferro, cara. Eu tô voltando lá do raio que eu parto só pra fazer o que tu me disse, mano. Se não funcionar, cara... Nossa. Mas eu vou te... Bani não. Bani é um ato muito radical. Mas eu vou te mutar, cara. No mínimo, tá? Fique sabendo. Coelhinho era o melhor amigo dele. Um balde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos cozinhar oito véu logo aqui. Eu não lembro quantos que precisa pra fazer um caldeirão. Depois o que eu vou fazer com o caldeirão, cara? O cara chamou o irmão de coadjuvante. É que eles eram, tipo, personagens. Eu lembro que eles tinham uma história doida lá que eles estavam contando pra nós. Eu só não lembro direito a história. Eu vi no Google, pelo menos, confia. Nossa, agora eu lembrei que eles tinham umas histórias meio tristes também, às vezes, né? Que eles contavam, cara. Só que eu não lembro qual que era, cara. Nossa, que tristeza. Bateu bad vibe agora. Eu lembro que ele chamava ela de co. Caraca, caiu um maior raiozão aqui perto. Tá chovendo e eu tenho um abrigo, cara. Nossa, que felicidade. Ó, eu não tô ao relento na chuva, cara. Primeira vez que isso acontece em anos. Essa chuva tava estranha. Essa tempestade tá estranha. Vocês já viram aquele novo mod realista de água, cara? Nossa, muito maneiro. Eu queria ter ele. Eu era o padre do casamento. Peraí, quem é que tinha se casado, mano? Como é que vocês lembram dessas coisas, na moral? E não é que funciona, cara? Dá licença, deixa eu banhar aqui, cara. Não olha, sai pra lá, cara. Só os old menores. O que é isso? Oxi! Só os old menores. Me dá uns itens Mas é claro, pode ficar O Eric pegou tudo Então uma tocha, uma carne Ai, ai, ai Vou deixar o banheiro ali no Nether Quem estiver usando aquilo ali está no banheiro Que Arthur, você está me deixando confuso Ela é o Matheus Ele era o Digo Como assim, cara? Revelações, mano Nossa Doideira Mais um fato histórico feito em live Por Alex Água no Nether Meio óbvio É, pelo jeito que eles falavam Parecia mesmo Mas é como eu digo, né? Muitas vezes eu me faço de bobo Tipo, pra não quebrar o clima das historinhas, sabe? Ou vai que é verdade mesmo Ou tipo, vai que eu acabo ofendendo alguém Alguma coisa, falando alguma besteira, tá ligado? Aí eu só entro na brincadeira Digamos assim Porque quando ela saia O Digo entrava Olha o Aizy matando aula Pra jogar Minecraft com a gente Que isso, que feio, hein? Que feio, hein? Matando aula Eu juro, eu não vou matando aula Só pra me ajudar o outro Eu não prestava muita atenção nessa parte, não Não, não A live tá com delay Normal Eu não reparava, tipo Quando eu tava jogando na Na ordem das coisas, sabe? Tipo, quando um entrava O outro se mexia Ou quando um falava O outro falava O outro não falava Esse tipo de coisa Eu nunca reparei nesse tipo de coisa Alex, eu tenho que limpar o chão aqui de casa Mas quero jogar Só que eu sou meio que obrigado A arrumar a casa E quando eu termino Tenho que ir pra escola Ah, entendi Por isso que eu tava reclamando De eu não fazer Live no final de semana e tal, né? E agora, mano? É FF demais Eu também tenho que fazer muita coisa Vou estar aqui fazendo live Bora todo mundo procrastinar junto Eu lembro que eu tinha feito junto Com o Eric mais um Uma farm de Enderman Pra geral Aí no final tinha um plugin Que excluiu O barco e o carrinho Nossa, velho Eu lembro do Quando o plugin excluiu Os barcos e tal Quebrou um monte de farm, né? Eu tinha uma também De ovelha Se eu não me engano Que excluiu e apagou Que quebrou a farm também Eu tava tentando Remover o lag do servidor E aí eu botei aquele plugin Eu botei Ou alguém botou Sei lá Eu acho que nessa época Eu tinha dado permissão Pra alguém ser admin, né? Pro Aloni Se eu não me engano Era o Aloni Era admin no servidor Daí ele tacou esse plugin Aí quebrou um monte de farm Nossa, que sacanagem, cara Quem era o outro cara, mano? Era Gabriel Eric Quem era esse outro cara Que jogava com vocês Que tu comentou aí? Deve ser o Quaresma O Quaresma jogava Com quase todo mundo, velho Só que ele era Meio do lobo solitário, né? Ele meio que jogava Sozinho, praticamente Aí depois ele se juntou Ao Ced Se eu não me engano Tinha um atacante também, mano Um atacante Nossa Atacante é old Eu vou entrar no servidor E deixar ele ficar E se der tempo Eu corro Entro e jogo Eu fico imaginando Eu tô correndo pela casa Vai arrumando tudo bem rápido Aí depois Vindo jogar um pouquinho E depois Correndo pra ir pra Pra escola, tá ligado? Acho que era o Matheus O outro Tinha um cara Que fez também Uma lojinha no spawn Cês lembram? Lá nos Primordia Cara, aquele cara era Eu acho que era até o Eric Não era? Que tinha feito a lojinha no spawn Verdade, cara Se não me engano Foi o atacante Que matou o Bob F-Bob O Bob O Bob A ovelha rosa Que Bob, mano? Bob o cachorro Que eu tinha? Mataram o cachorro Eu não lembro disso não Petro Caraca, eu dava Uma importância Se fosse pet meu, né? Alex Era aí O Arthur Bem lembrado Velho, era tu mesmo O Matheus Tinha um nick De atacante mesmo Não Tinha um cara Chamado atacante BR Não tinha Eu acho que esse daí Era outra pessoa Era tipo Pessoas diferentes Escuta o fogo Escuta o fogo Fazer um túnel de obsidian Aqui, velho Nesse nether Na moral Fazer os túneis Tudo de obsidian Aí eu quero ver Camada 91 Camada 91 Se essa caverna Que não tiver saída Pro mundo normal Mundo normal Que eu digo É o mundo aberto Aí é F Era eu Era eu Era eu Ah, era o Arthur Que tinha A loja Eu pensava que era o Eric Eu não lembrava direito Na verdade Vendia tudo Aquela lojinha Era mó maneira, velho Nossa, eu lembro até hoje Aquela loja Não funcionava direito Sempre roubavam Eu lembro que tinham Clemado metade dela Só, velho E deixaram a metade Com os baús pra fora Aí roubaram a loja, cara Nossa servidora É praticamente Uma cidade alta RP, velho É o Rio de Janeiro Eu roubei aquele teu bichinho Eu sou o atacante Se você virar Uma Ai, cara Meu Deus Ele não falou isso Bom dia Bom dia Acho que era atacante MTH Vendi Elytra Lembra? Eu descobri quem foi Sério? Tu descobriu quem foi Que assaltou a loja, cara? Uma mão armada Tecnicamente Foi um furto, né? Também tinha uns caras Que usavam hack Isso é o que mais Tem Sempre tem Até hoje tem Literalmente riu Porque a loja Era do lado Do riacho Pois é, né Pietro, lembra? Tu construiu A tua casa lá perto Não construiu? Numa montanha Agora que eu lembrei Uma casa abandonada A casa abandonada Que eu transformei Num monumento histórico Numa das sete maravilhas Do servidor Agendamento realizado Realizando com sucesso Deve estar tomado De 842 Pagmang 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 Poxa Não agendei nada não Tá doido Mano, eu vou vazar aqui Valeu Falou, Gabriel Eu falo assim Com ela Olha, se você não ama Então não me ligue Não fique fazendo queixa O cara dando aula De atacante Casa abandonada Verdade Grifaram ela Não era casa, né Era uma mansão Eu lembro que tinha duas Tinha uma abandonada Que era pequenininha Que era a de iniciante E depois tinha a mansão A mansão Se eu não me engano Tu fez pra mim, né Em minha homenagem Uma coisa assim Eu lembro que tinha duas casas Na montanha Eu acho que a tua Era uma mansão E a outra Era uma abandonada Que eu achei de alguém Que tinha construído lá E abandonou simplesmente Nem tua era Provavelmente É, eu digo Eu lembro que tu tinha feito Uma casa de pura Netherrack Eu não lembro disso não, cara Nossa, às vezes eu faço Umas paradas de noob, né Pra que eu fiz uma casa De Netherrack, velho Na moral Depois eu fiz aquela Que você botou na thumbnail Aí, saída finalmente Entra a internet E aí 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 Que isso Também sou zagueiro Se ela não ficar comigo Também já leva logo um carrinho Era um castelo Tu usou as madeiras do Nether também Porque era da 1.16.5 Tu diz aquela casa que eu copiei Do Tal Nossa, o Tal era um personagem icônico do servidor O cara construía muito bem E ainda era mercenário Ele ficava vendendo as construções dele Para os outros Tecnicamente ele estava mais Para ele ser explorado Do que ele explorar os outros Já que ele ficava trabalhando Para todo mundo em troca de diamante O cara cobrava mó barato ainda As construções dele Quem foi que tinha comprado Uma vez uma casa dele do lado da minha O Birdzinho eu acho que tinha uma E o Quaresma tinha uma O Drake Eu não lembro Eu lembro que tinha umas duas ou três casas Que ele tinha construído Perto da minha Que era mó bonita E eu achava que não tinha sido ele Que tinha construído Aí depois eu fiquei sabendo O que os caras compraram Errei Eu queria fazer ponche até ali Só que os Ghast me deixaram com medo Me fizeram cair Sim, fez a Vila do Fogo Era de Netherrack É verdade Eu tinha a Vila do Fogo Que era de Netherrack Isso é impossível de esquecer Nossa história Esse último Ghast que atirou Parecia um Ghast Fidote A voz dele Mó fininha Daí tinha umas vaca magra As vaca que eu esqueci de alimentar Eu passei uns dois, três dias sem jogar Daí eu meti essa piadinha boba Das vaca magra É aquela história Se quer praticar frequentemente Cobre barato Porque você vai ganhando mais tri... Faz sentido, mano É um bom ponto É a experiência em troca de ganhar menos Às vezes compensa Faz bastante sentido Essa teoria aí Ghast antes de o Eric Com uma Bala de Fogo Floresta densa Parece a do Slenderman Fiquei até com um pouco de medo Caraca, quanto porco Acho que aqui é o meu fim da linha Ui, quase caí na lava O cara era tipo o mestre construtor do server Pior que tinha várias, né? Tinha o Wesley Que construia bem Tinha o Tal Que construia bem pra caramba também Tinha o Diogo Que construia também Bem O Alone, se eu não me engano Era builder também O Alone Depois que virou admin Ficou desumilde Caraca Explanou o cara, velho Na moral Sempre desconfiei O Alone E o Diego É Diego, né? Se eu não me engano Era Diego O nome do cara Que é old Aqui no canal também Eles foram admin juntos Eu lembro O Not Easy O Not Easy O cara que era blindão lá O OP Perdeu um monte de item uma vez Daí tava o Diego Brigando com ele no chat Fala logo Fala de uma vez os item que tu perdeu Senão eu já não te devolvo nada também Eu achei algo muito legal O Alone Ele era mais backstage Na minha opinião, velho Ele não Aparecia muito não Ele fazia as paradas lá Mais no No console, né? Nos plugins Que ali tinha permissão E no servidor Eu não via ele fazer muita coisa No próprio servidor em si Tipo Conversando com os players e tal Se bem que Eu também não jogava muito Com os dois, né? Eles ficavam mais Quando eu tava offline Pra falar a verdade Eles cuidavam do servidor Fala, Arthur Verdade Lembra dessas vaca magras O inscrito na live Vivia pedindo pra alimentar elas Aí tu acabava esquecendo Fizeram até uma etiqueta Com o nome Tinha uma que Carinhosamente Apelidou de Jurei Ai, ai Essa parada Eu não lembrava não Adminha onde? No servidor? Não? Tá louco? Achei Encontrei Finalmente eu nem acredito Ia até mandar uma brisa ali Pra comemorar E até mandar uma brisa ali pra comemorar Ufa, eu trouxe madeira normal Calma aí Ah, não Eu não encontrei porcaria nenhuma Eu já passei por esse lugar Provavelmente fui eu que fiz Oh, droga Que tristeza, viu? Não, aqui Não, eu já tenho admin na live Já tenho quatro Chega, tá bom já Vocês sabem a minha opinião sobre admins Não sei Ninguém é isso Não Eu dava uns nomes estranhos Me matava de rir Ele conseguiu botar um bloco embaixo do meu pé Não, eu já tenho 춤 Não, eu já tenho E aí E aí E aí Eu vou interesse Eu tenho na minha memória várias lembranças de Fortaleza do Nether com o bioma de Endermen. Vou dar uma explorada nessa fortaleza pra ver se eu acho o bioma de Endermen. Aproveitar e pegar um pouco mais de Vara de Blaze também. Aquilo é raro, não é? A farm de Guardian vivia dando problema. Que tipo de problema, mano? Eu não lembro, pra mim ela era mil maravilhas. Será que foi de propósito? Meu xodozinho, no caso, né? Mil maravilhas. Foi eu que fiz, foi eu que desenvolvi. Nossa, eu amava demais aquela farm. Eu vi ela ontem numa live antiga, deu até vontade de fazer outra. Só que é muito trabalho, cara, tá maluco. Esqueleto e Twitter quase não me dá dano com a armadura de Netherite. Spawnou um osso no meio da... Fortaleza do Nether. Que legal, cara. Furou a fortaleza. Porque tu começou o server em uma versão e aí foi dando o update. Aí sempre dava um erro que dava tudo errado. Das chanques, tu dizes, né? E ficava tudo cortado. Lá tinha mesmo, realmente, uma parte que tava tudo cortado por causa desse probleminha aí. Peraí, esse lugar aqui tá perigoso demais. Eu ia fazer uma pontezinha ali, mas melhor não, né? Cara, eu tenho a incrível habilidade de ficar andando em círculos. Eu acabei de passar por aqui. Em círculos, no Minecraft. Meio coração. O maluco é brabo. E sortudo. Como assim, Eric? Aleluia, cara. Agora não é alarme falsa. Dessa vez é ele mesmo. Aquela primeira tentativa tava meio sus mesmo. Só um... Negocinho azul no meio do biome inteiro, vermelho. E aí, seu pamonha, vem cá. Vem, vem. Teleporta. Catei um, cadê o outro? Tinha dito que ia sair, tô enrolando. Pô, cara, meu Endermen, meu barco. Devolve-me, meu barco, hein. Tinha dito que já ia sair, tô enrolando demais. Verdade, cara, tá até achando estranho isso. Aí, obrigado. E o Altender vem, desapareceu. Tinha um family friend ali também, lembra, mano? Fui eu que comecei com essa parada de family friend ali ou não? Acho que foi um de vocês, né? Que eu achei engraçado. Aí eu comecei a copiar e não parava mais de falar. Esse family friend ali do family friend ali do family friend ali. Odeio quando eles fazem isso. É bom, deixa eu ver aqui. Nada. Sinceramente eu demorei tanto pra encontrar esse bioma dos endermen aqui que eu acho que teria sido mais fácil ter trocado com os próprios piglin, hoglin, eu nunca sei o nome daqueles bichos. Eu tenho que ter que ter que ter que ter trocado. É verdade, velho. É verdade, velho. Ih, pirrando. Ainda bem que eu sou esperto em pegar as coordenadas Menos mil e oitenta e seis, menos duzentos e setenta e sete Tinha o Catapimbas também O Martim que falava isso Falando nisso faz tempo que eu não vejo o Martim Ele tá meio desaparecido Será que ele tava bem? Tentar acertar a ponte agora Errei de novo E aí Matheus? Se tá a primeira vez aqui, velho Seja bem-vindo Já imaginou se tinha o bioma que eu quero dois blocos pra lá, velho Ia ser um baita de um plot twist E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegou a cair na lava Que susto Eu gosto de conseguir os bugs de X-Ray do Minecraft Porque quando isso acontece Eu não consigo olhar Eu tenho o horror de Eu tenho o horror desses bugs Eu paro de jogar quando isso acontece Nossa, tinha acontecido bastante na 1.18, né? Agora na 1.19 Parou até um pouco isso Verdade, Gabriel Nossa Pior que eu tava querendo Eu tava com vontade E vocês tavam também com vontade Tavam comentando comigo De Pixelmon Não sei o que Eu tava bem afim de fazer alguma coisa com mod Tipo Twilight Forest Industrial Craft Alguma coisa assim, mano Só que também Hoje em dia Os mods mudou tanto, cara Que faz tanto tempo que eu não jogo Adicionaram Aquele MC Adicionaram O Tinkers Que tem Um monte de parada Que eu não sei usar, mano Aí dá uma preguiça De aprender E Aí vai ter que mexer Com um monte de coisa Fazer mais um monte de farm E tal Dá uma preguiça Fora o fato também Que pode acontecer Isso que tu falou, né? Alguém pegar uma TNT Nuke E spamar ela Pelo mapa inteiro E crachar o PC De todo mundo Eu usava Desculpa Que se já alaga Com a gente jogando Survival Imagina jogando com mod Que é adicionar As paradas e tal Olá, Cesar Bom dia Tá aberto Tava com saudades Eu vi tua mensagem Lá no Discord, mano Mas eu tô bem Pensativo em Te dar permissão Pra ligar o servidor Ou não, cara Que daqui a pouco Isso aqui tá virando Bagunça de novo Igual quando eu adicionei Vários admin no server Daqui a pouco tem Dois, três Tentando abrir o servidor Ele já tá aberto Aí quando vê Bugha o servidor Tudo Tô com medo Tô com medo Não é recomendado Twilight Forest Tem muita coisa O lag é inevitável Até single player Será, mano? Só uma dimensão extra Acho que não tem Muito a ver Alguém sabe Uma versão Que foi corrigido Todos os bugs De X-Ray Que exista Não tem, né, velho? Acho que toda versão Tem algum bugzinho Desse Só pra abrir Tá, mano Eu te dou permissão Pra abrir o servidor Já que tu tá Tem me pedido Todo dia Pra abrir Praticamente Acho que tu não vai Fazer mau uso Preciso urgente De Blaze aí, ó Logo no servidor Me dá TPA Quer que eu te espere aqui? O universo Tá a teu favor Hoje, hein, César Imagina uma varita Jesus amado Ia dar muito ruim É o César já? Não, é o Sprite E agora que vai começar A escola Amanhã Eu não vou jogar muito Tá, aula Começa hoje Volta hoje No caso Você é muito fraco Que sempre morre Que sempre morre Com os monstros E eu? Oxi Pô, você já tirou Um da tela Que eu já contei Por que tá removendo Uma mensagem do mano Cara Sprite roubou minhas netheritas Como? Como que tu deixou de roubar? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu via eles E depois comprava vários esqueletos Caraca, mano Que stonks Na moral This is Elon Musk Nossa, quase que ele me derruba Vou me embora daqui Cansei Menor que o César apareceu A gente mora junto Ah, tá Ele me deu umas netheritas Várias, na verdade Boa parte do meu set Quem me deu foi ele Eu peguei só umas duas Eu acho E ele me ajudou ainda A pegar as netheritas Aí ele me dropou Dois fragmentos Uma vez E eu deixei no meu baú Eu tenho quase certeza Que ele pegou, velho Vou devolver a netherita Eu adoro minecraft Já peguei mais, tá Da TPA que eu devolvo Ah, era só um empréstimo Se é louco Eu paro e penso E me pergunto Como eu pensei nisso Há anos atrás Um bom ponto Imagina spawnar um ghast Agora e me tacar uma bola de fogo Sem olhar Sem querer bater no pilar Desse bloco aqui Se eu quisesse Eu não conseguia É um mar de lava Sem nada em volta E eu conseguia acertar o negócio Acho que ele tá só fazendo um teste Gabriel Ou não Acabou meu bloco Nem ferrando Será que eles blazes me enxergam daqui Me enxergam Não, nem ferrando O meu coração gelou Sprite aceita Sprite Sprite aceita Sprite aceita Sprite F Banido Sprite Aí Já ia ficar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto tempo, Alex? E aí, Redgot? Acho que eu estou viajando mesmo. Vamos lá. Olha aí, cadê o Matheus? Deu aquele bug de novo aqui pra mim. Só que na 1.19 tá diferente, tá aparecendo menos. Pergunta básica. Aqui só pra gerar, digamos, entretenimento. Messi ou CR7? Ai, cara. Não, hoje vocês estão com umas perguntas difíceis, na moral, cara. Antes era o Wise, agora é tu. Balanceando aqui tudo, velho, pensando em tudo. Eu não sei, na real, nem me importo muito pra falar a verdade. Mas se for pra escolher entre um dos dois... Cr7, vai. Messi. Ih, já causou treta polêmica. Cr7. 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 Vou trocar uns Gold pra trocar com o Pigly Aqui ele me drop enderpeu também Chegando perto Segundo meus cálculos é nessa direção aqui Ali já tô vendo a cor do biome Droga, eu sou sem de normal Vamos, vamos adivinhar a fruta, cara Na porta, olha lá Mano, eu acho que é porque faz muito tempo, mas a minha memória tá me confundindo Tinha um cara chamado Zelda? Não Não lembro de nenhum Zelda Mas eu também não sou bom de memória não, cara Então, pode ter tido sim Os prates tentam nadar na lava Pegou a espada Oba, Enderman Agora eu vou vazar Falou, boa live Falou, Gabriel Vem, cara Travessa a lava aí Acho que ele esqueceu que ele pode teleportar Fim Tenho uma ideia Nossa, essa play foi bonita, tá? Eu gostei Alex tá com quantas varas de blaze? Umas Doze Mais ou menos Terminei o chão, Alex Vai dar uma jogadinha agora Eu vi teu personagem aí Ficar lá, mano Vai lá, vai lá Dá tempo de fazer uma farm de ferro já Nesse intervalo que tu tem Vamos pra tua iga, toma Sim, eu tô te mandando Tem um tempo já, cara Gente, bora pro End? Vocês tem Ender Pearl? Mano, eu achei que eu tava tipo Que nem um palhaço aqui Cação do Ender Pearl E blaze Rod Pra Ir pro End Sendo que vocês tem as coordenadas do End Tá ligado? Achei que vocês iam me Iam me julgar por causa disso Mas pelo jeito vocês não tem não, né? Cubra-me de diamante Uma armadura de diamante Salva vidas Mas já? Pega mais rapidinho Eu não tenho a Zender Pearl Uh, pegou Um, dois, três Tenho três agora Mas dez já tá bom, né? Pra gente ir pro End O portal já tá Pior, né, cara? Já foram pro End Eu nem preciso pegar Tanto Ender Pearl Eu preciso só de algumas Pra achar o caminho Já que o portal já tá ativo Tanto Ender Pearl O flex pegou full dima agora, eu no primeiro dia já tava full netherite. Ah, é que cês são tryhard, cara. Que isso? Não, brincadeira, eu com o sunubi mesmo. Igual tá escrito lá no spawn. Foi aqui que eu morri, não? Vou tentar fazer o MLG. Consegui, nossa, nem eu botei fé. Barulho de terra, velho. Como assim, nada a ver. Eu tinha visto em um horizonte um bioma maior desse daqui, só que acabei me perdendo quando eu fiz o MLG. Eu vi a partícula do Enderman lá embaixo. Pô, temos que fazer uma vila pra morar, né? Se não fazer uma vila pra morar, eu queria fazer um spawn. Se não fazer, eu vou ficar triste. Acho que meus olhos me iludiram, me enganaram. Ou eu enxerguei aquilo dali como azul. Parecia mó grande o bioma lá de cima, velho. Peraí que eu vou lá e ir pra ficar perguntando alguma coisa. Só fazer alguma coisa, isso aqui é pegar a missão, só fazer. Só fazer. Vendo o totem da imortalidade. Eu ainda tô muito pobre, cara, pra comprar item. Só não tenho nada do teu interesse. Bioma pequeno. Já destruíram todo o spawn um dia que eu não tive aula. Eu te ajudo a fazer aqui no spawn. Se quiser, pode ser, velho. Pode ser. Aí, mais Endermen. Por favor, cara, droppa Ender Pro. Sempre quando eu faço isso perto, ele não fica preso no barco. O Endermen é bom no PvP, tá? Aí, droppou. Obrigado, amiguinho. Ah, aqui o bioma tá bem melhor. Olha que divertido, cara. Eu moraria aqui fácil. Me lembra uma Vibe Avatar. Sei lá. Não, vai lá, vai lá no boss. Que bicho estúpido. Ele não consegue fazer parkour. Plot twist, ele me dá um tapa e derruba lá embaixo, só porque eu chamei ele de estúpido. Ele droppou o item com o delay. Tá, acho que já tá bom. Já posso ir pra casa. Eu não vou perder cinco olhos do fim procurando o portal, cara. É fisicamente, humanamente impossível. Não, tá? Você vai virar combustível. Vou tentar adivinhar pra qual lado vai ir, ó. Vamos analisar. O spawn é pra lá. A gente spawna olhando pra lá. Acho que vai ser nessa direção ali. Tá lá, ó. Quer ver? Errei miseravelmente. Pra que lado foi, véi? Foi pra cá. Aparentemente é nessa direção ali. Você tinha linha, né? Aí não. Hã? E aí, Fran? Não me matei na batalha do dragão. Please, só quero um pedaço de XP aqui. Segue, tem linha. O que que tá falando de linha, véi? Eu poderia ter pegado uns Ghast, né? Pra batalhar com o dragão, velho. Nossa! Nossa, cara! Que ideia boa, hein? Aí eu batalhava com o dragão, já liberava um outro portal. E aí ficaria mais fácil de pegar a Elytra. Que daí eu ia teleportar pra um lugar aleatório lá da Zender Seed. Sem ser esse que já lutearam tudo. Que dizem que já pegaram umas 70 Elytra lá. E aí, Fiorip? Vou sair. Tenho que me arrumar. Como tu quer fazer a vila? Uma muralha? Não, acho que só casa tá bom. Então. Sim, vai. Acho que só casa tá bom. Com estradas. Eu posso entrar? Você me ajuda a ficar mais forte? Pode, velho. Ajuda. 5, não, 70. Isso é uma casa? Que legal, cara. É uma casa. Encontrei outra casa. De quem será? O design do teto dela ficou bem bonito, ó. Não, é uma casa. Nossa, é uma casa de alguém OP, hein? Deve ser a casa do... Oh-oh. O meu amiguinho me seguiu, velho. Agora deu F. Vou ter que voltar pra casa. Como que você fugiu de casa, cara? Será que esse é o meu? Ou não é? É sim, porque ele tá segurando uma tocha e tá me seguindo, ó. Ah, velho. Que F. É Mido, César. É uma plantação isso. É percebi. Mas ficou mais legal, velho. Achei legalzinho. É pirata? Eu vou baixar assim. A gente tá jogando no pirata. Eu tô, pelo menos. Alei, vem, Alei. Volta pra casa, cara. Como é que ele escapou do barco? Já é a terceira vez, eu acho, que ele escapa desse barco, mano. Esse bicho é muito espuleta. O que é aquilo? O que é aquilo? Eu ganho como disse que não dá pra mim. Desculpa por ter te xingado. Espero que... Opa, eu acho que essa mensagem não foi pra mim, não. Tô lendo os tel dos outros ali, mano. Eu não sou mãe. Vem, Alei. Volta pra casa. Aí, eu consegui. Voltei pra casa. Cuidado com o esqueleto, Alei. Não vai morrer, cara. Isso me dá o maior trabalho. Eu acho que eu já dei um tapa uma vez nele com uma ferramenta. Ele deve estar com a vida baixa. Tá seguindo? Tá. Agora é só fazer o esquema de novo. Cara, como é que quebraram o barco dele, velho? Já é a segunda vez. Esses dias ele... Ele tava lá no meio do rio, cara. Fica preso, boa. Salve, Clarissa. Vou trancar esse bicho em bloco, cara. Na moral, eu quero ver ele fugir dessa vez. Oi, e aí, Vitor? Oi. Pronto, agora eu quero ver se escapar o bichinho sapeca. O Eric tem um dog, velho. O barulhinho que ele faz, mano. Tá conseguindo uma boi. Qual? Qual? E aí. Que coisa? A cenoura nela já deve estar grande. Aham, dito e feito. Cenoura e o trigo. Vou deixar metade da cenoura plantada e o resto eu levo pra mim comer. Alex da TPA. Já achou, mano? Não acredito. Pera aí, deixa eu terminar de fazer a minha cenoura. TPA. Trangacho. Conseguiu recuperar tua conta, Fre? Ou essa daí é a out? Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou levar uma cama. Sempre bom ter uma cama no inventário. Vamos pular essa noite. Que isso? O frangacho tem um chipre, velho. Que susto, mano. Tudo branquinhos, na moral. Ah, achei.... ah! Não, é possível... Já? É lá embaixo? Droga, eu não caio, eu vou ser muito gordo O spread faleceu, app Não vou nem rir muito, que daqui a pouco sou eu que caio também lá embaixo Ah, ele deu barra beck Pera, o meu claim saiu daqui? Oxe, por que que tá tudo grifado? Tem que aumentar esse meu claim, velho Que medo, mano Ui, que medo Aqui não tem equip inventório Queria muito ter enfrentado o dragão Levar mais enderpearl, eu acho Oxe, o barulho foi esse, mano Peraí, deixa eu checar uma coisa Ah, tá, tá mostrando Não, não entendi Alex, sabia como o projeto vai ser amanhã e eu não vou estudar em casa Eu não vou comentar, porque não tá em casa Sabia? É É Cara, dia 23, cara, dia 23 é hoje Não, é dia 24 Então tá Dia 24 é amanhã Não bate não, velho Não bate não, que aqui eu tô com o coração na mão Não bate não, velho Não bate não Tem 4 horas Mas nem ferrando que spawno numa ídia, velho. Mal medo. Muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. Ih, esqueci de pegar mais bloco. Hum, eu tô sem ferramenta, muita ferramenta. Eu não vou conseguir achar elytra hoje, mas nem ferrando. Parece que em servidor é mais fácil de fazer CMLG. Vou pegar um Mender Prozinha, né, por precaução. Vou pegar alguns blocos que eu sei que vou precisar. Nossa, eu devia ter pego bem mais bloco, velho. O Sprite morreu, né? Ele tá aí ficando por um tempão. O Sprite morreu. Nossa, eu não posso gastar minhas pedras, mas nem ferrando. Seu pede morreu de água. Não vai ter pego. Não vai ter pego. Não vai ter pego. Não vai ter pego. Seu pede. Qualquer coisa?" Não irei matar ninguém abaixo desse machado por isso Ahn... Alguém tem picareta de diamante aí pra pegar algumas obsidian? Eu vou voltar lá no spawn do... Pera, quando eu jogo o enderpearl no... Quando eu jogo o enderpearl naquele portalzinho eu não volto lá no fim né, eu volto direto pra casa Queria fazer um ender chest... Ah, só vai ter um jeito, é... É avante ou nada Agora é até o fim Oi, tudo bem, como você? Com vocês dá pra jogar na 1.12.2? Não, Riachu, não tem como Falando nisso, cara, alguém tem a versão 1.19.2 de... Bad Rock aí pra testar? Eu acho que, olha só Plugins... Eu acho que o Geyser voltou a funcionar, mano Se pá... Se pá dá pra entrar no... Minecraft Bad Rock... O Pietrin provavelmente é AT, né, velho... Eu queria que alguém testasse... Eu testei na versão 1.19.0 do Bad Rock e não deu, não funcionou... Não sei porquê, deve ter sido algum problema de IP, alguma coisa do tipo... Ou versão, né... Não sei como é que funciona esse plugin... O BirdZink saberia me ajudar, né... Ele mexe com essas coisas... E aí, ok, olha só... Um... Ok, olha só... Ok, olha só... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oi Luna Quantos blocos essa picareta pega? 131, é um pouco mais de 2 packs né, eu tenho mais uma, eu posso pegar mais 4 packs de bloco Ah, não preciso me preocupar com esse tipo de coisa agora já que eu tenho bastante bloco de madeira e de pedra, dá pra me fazer várias picareta Eu só espero que eu tenha o suficiente pra conseguir a Elytra né, já que estão falando que já pegaram tipo umas 9 Elytra aqui no The End Só o Sprite tem umas 5 Um pouco ele falou que pegou do Hiro, ou seja, quem já lutou aqui foi o Hiro E o Sprite, eu acho que eles foram os únicos Toma, quer me ajudar a pegar bloco? Eu vi as suas lives quando eu era menos Alex Acho que ela quis dizer menor E aí E aí E aí E aí E aí Mãe, tu não pode me matar. Vem cá. Me dá um monte. Eu estou louco e honrado. Esse é o D&D mais perigoso que eu já vi na minha vida. Tá todo mundo paranoico. Olha o freio. Olha eu A ponte é a parte mais crítica Aposto que o Ghost tem um dedo nisso Aquilo foi muito susto Cheguei do outro lado A ponte é a parte mais crítica Com toda a certeza É, eu não consegui chegar do outro lado Eu vou usar a Mendorpel Eu não quero nem saber Eu não vou voltar essa ponte toda Mas nem que a vaca tuça Vou já pegar outra Vou pegar mais algumas Nossa, só me sobrou cenoura agora para comer Ou o Choresfrut Essa é uma das aventuras mais tensas que eu já tive no Minecraft Nem fui eu Ela olhou para o Enderman sem querer Bem em sus Bem em sus Eu vou emendrar aqui Calma ai Eu acho que eu olhei para 3 Agora eu me ferrei viu Nossa Ainda bem que eu usou esse cara preso Por quê? Morre Morre cara Tá, eu tenho 3 Enderpearl 2 Enderman preso Eu já não quero mais do que isso não Eu não vou ser ganancioso É só o que eu preciso É só o que eu preciso Se esse daqui dropar eu já vou ter 5 Enderpearl Deixar sempre Enderpearl, comida, bloco em lugares estratégicos Ah, eu usei minha picareta de 5 touch por acidente Obrigado Mendraque Obrigado Mendraque Seja bem vindo inclusive né Acho que é a primeira vez que tu aparece aqui Que? Nossa que picareta Eu não aguento mais essa picareta Que? Quem? Quemou muito isaul? Quem? Quem É que grade é a segunda vez? Que? Quem? Quem é que 두? Quem é que um pouco mais queira SóUA por ac rabbits Doze bloco, com certeza não vai dar pra atravessar essa vizinha Vou pegar mais um pouquinho aqui só pra garantir Salve, Mendraque Ah, se tinha ligação, nem precisava pegar mais bloco Aí eu banquei o burro Só parece que demora mais que Obsidian pra quebrar, cara Nossa, falando nisso, eu tô muito ansioso pra testar aquela nova farm de ferro, cara, com o portal do Nether Fazer duas, uma dessa nova com o portal do Nether E testar uma no Nether pra ver se funciona Que me veio essa pergunta de This is Elon Musk Opa, como eu entro no seu mundo, dá pra eu entrar pelo POV Java Launcher Se tu conseguir entrar na versão 1.19.2, acredito que sim Inclusive, mano, tu tem a versão 1.19.2 do Minecraft Bedrock aí pra testar Eu botei o plugin Geyser Spigote Acho que é assim que fala, não sei Provavelmente eu tô pronunciando errado Mas esse plugin é pra entrar Minecraft de celular E ele tá verdinho aqui, significa que ele tá funcionando Se conseguir testar aí pra mim Se for dizendo, por favor Eu testei na 1.19.0 do Minecraft de celular e não funcionou Não sei porquê Eu tenho só a Java Não, é só pra testar mesmo quem tiver Pode mandar no chat Posso, velho? Vou pegar aqui na descrição, calma aí Ah, vou ter que abrir pelo PC, só um minuto Ah, caramba, calma aí Ops Nossa, foi mal, cara Eu cliquei sem querer aqui no negócio Eu acho que é o último T Por acidente Nossa, desculpa, Miguel O que que eu fiz, cara? Mensagem excluída, mensagem excluída Miguel foi pausada temporariamente por Alexa Arcade por 300 segundos Nossa, 5 minutos, mano Eu te mutei por 5 minutos Foi mal Foi um acidente Me perdoe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tô tentando abrir o chat aqui pra mandar o IP, velho Não sei se tá aí ainda, Miguel Nossa, eu mutei o cara Enquanto ele carrega eu vou ir pegando uns blocos aqui Aí, carregou Entrei por outra conta Foi mal, mano Eu te mutei sem querer O celular escorregou da minha mão Acabou mutando por acidente Quando eu fui guardar Eu ia tentar pegar o IP pelo celular, ó O IP tá aí Eu não sei mexer muito com esses negócios de bad rock, velho Eu não sei como é que funciona Se esse daí é o IP mesmo Ou você tem que usar só o Alexa Arcade E depois botar a porta Já vou testar a beleza Tem que dar uma olhada no tutorial, velho Pra ver como é que arruma isso Pra ver como é que funciona Eu não sei se esse geyser é o mesmo que usa pra poder entrar a multiversão, né O Birdzinho falava que não dava Porque o Aternos não deixava Mas eu acho que agora deixa Porque ele fez um servidor e O servidor dele dá pra entrar Bad rock e outras versões, se eu não me engano Então eu fiz um servidor e pronto Então eu falava Eu não sei se esse geyser é o mesmo que eu acho E ai um e aí Eu tenho que ver Obrigada. Meu Deus, que medo. Onde é que eu estou? Vixe, não foi, mas eu vou tentar pelo POV Java Launcher. Ah, beleza. Provavelmente não está funcionando então o plugin. Se inscreva no canal. 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 E ative as notificações. Salve, Mendraque Salve, Mendraque Salve, Mendraque Salve, Mendraque Salve, Mendraque Salve, Mendraque Estava pensando, se eu fizesse uns mapas talvez ajudaria, né? Dá pra usar aquele esquema que eu aprendi no vídeo do Vinícius, pra enxergar mais de longe com eles. Mas eu acho que o mapa não funciona aqui no D&D. Ele está chegando no Oceano, ele está com quatro horas no seu dobro. Meu Deus, mas esse César só perde clean, velho, na moral. Mais 3 mil, tá bom? O cara já está com 3 mil de clean. Valeu Alex. Pelo menos foi educado, agradeceu. Eu estou meio que voltando, mas eu estou indo para uma direção diferente. Espero que eu não volte para o spawn. Oba, uma Ender City. Tem barquinho? Será que já foi explorada? Descubra nos próximos episódios. Eu vou ficar... Não, estou usando. Não estou enxergando nada de barco. Tem, tem o barco. Agora tem que descobrir se ela já foi explorada. Parece que não, hein? Parece que eu dei sorte. Teleportou, covarde. Ah, eu vou subir de bloco lá em cima de uma vez, cara. Deixa eu ver... Acho que um pack de bloco já é o suficiente para chegar lá em cima. Ainda mais agora com levitação. 2, 1, 0. Nossa, foi bem notar, hein? Eu não acredito que ele errou. E aí, chocão, me ajuda aí. Eu não acredito que ele errou. Uh oh Acabei caindo no quarto do Shooks por sem querer Alex 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 Do frelo Alex Deixa eu aceitar o TPA, deixa só eu pegar a elytra ali Alguém chegou primeiro do que eu F Não levaram nem a cabeça do dragão Ah, não, cara, mó triste Que sacanagem, alguém já levou, chegaram antes do que eu Vamos ver se deixaram algum loot pra trás Nossa, eu tava desperdiçando todas as minhas pedras agora, talvez eu precise delas Melhor economizar Que triste, cara Na moral Já, já lutearam Ah, não, não lutearam não, tá aqui o baú Oba, deixaram alguns itens, pelo menos Julgamento, picareta, eficiência 5, ô louco Uma bota Pelo menos de mãos vazias eu não vou sair Ah, dropou, mas caiu lá embaixo Nossa, uma picareta, eu tava sem, agora que eu me dei por conta, mano GG Ah, moleque Deu, já guardei item suficiente Alex, me leva pro fim Manda TPA Maldição do desaparecimento Ah, é só não morrer, tá safe Bom, se não lutearam aqui, provavelmente lá nos outros lugares também não lutearam Também, eu vou dar mais uma luteada Ah, me acertou, filha da mãe Eu vou deixar minha armadura de netherite aqui, eu acho Vou usar as de diamante que eu já peguei Nossa, 5 diamantes Uma pá eficiência, caraca Nossa, lucrei demais Para de me irritar Bicho forte, velho Caraca Morreu Falando nisso eu deixei um pra trás, né Meu Deus, eu vou acabar morrendo, eu vou ter que comer uma short fruit Quem foi que eu aceitei o TPA lá? Diz que a pessoa não morreu Ah, tem barra back Que susto, velho Você vai ser teleportado em 5 segundos Meu coração, meu pâncreas, velho Uh, que medo, cara Morri pra um shulker Quem é que morre pra um shulker, mano? Vou entrar, beleza? Entra aí, velho Pô, eu já tava em choque Se não fosse o Cesar falar do barra back eu ia chorar, viu Que bicho chato, mano Que bicho chato, mano Meu coraçãozinho quase parou, velho Sério Quase tive um ataque cardíaco Vou já logo guardar minha armadura, né Sacomé Ficar usando essa daqui de diamante que eu achei mesmo A minha outra de nederita já tá quase quebrando mesmo Cadê a picareta de diamante? Ficou lá embaixo Ué, cadê a picareta? Ah, não, velho Perdi F Ah, não, cara F, F demais Ainda bem que eu tenho mais dima aqui Fazer outra Ah, mas aquela tinha eficiência 4 Nossa, tava uma delícia Ah, ela desaparece quando eu morro É só não morrer Tá suave Alex Cinco minutos atrás Nossa, na moral, velho Porro demais Aí, um ender chest Tá suave Tá suave, disse ele É só não morrer, disse ele Eficiência Eu vou fazer logo outro machado também Esse meu já tá quase quebrando Nossa, ela tinha eficiência 4 Mano, que tristeza A vontade de ir é grande Mas de chorar é maior, viu Poderia ter pego um pouco de água, né Ah, não vou mais precisar dessas pedras Glória a Deus Ouro, cama Eu não vou usar cama aqui no Nether, né Então não vou precisar guardar isso O diamante O diamante, a esmeralda E o zoro eu vou levar comigo Pode ser útil Agora eu vou guardar a shulker box Aqui no meu ender chest E tá safe Eu só tenho 24 Usos dessa picareta Eu tenho que usar com sabedoria, hein A menos que eu encontre outra Com silk touch de diamante aqui Não me acerta, bicho piruleta Ah, vou comer uma short Vai que se dane Preciso regenerar a vida Olha, até que eu fui parar num lugar bacana Vamos ver se já exploraram aqui Ou deixaram o loot pra trás também Oba, deixaram o loot pra trás E do bom, peitoral com remendo Nossa, protection 3 ainda Caraca, dei sorte E do bom, peitoral com remendo Ah, dropou agora Depois de horas o item Tá, vou ter que comer de novo Ih, vim parar aqui embaixo Aí é F Tá, vou ter que comer Não Não sei se eu ia usar aí Não, sei se eu ia usar aí Não, sei se eu ia usar aí Ai, eu sabia que eu ia fazer! Aí. Cai. Olé Oi, Chuker Nossa, que que knockback Eu tô flutuando a mais de 40 blocos, velho Tá de sacanagem com a minha cara Quase faleci Vou ter que comer mais fruta Vou parar lá embaixo de novo E lá vamos nós Esperar minha vida regenerar Eu achei que era fruta do couro mesmo Que era ruim pra regenerar a vida Por causa da saturação Mas pelo jeito não é Não é por causa dela É por causa do lag mesmo O que que? É por causa do lag mesmo Não foi? É por causa da saturação Obrigado. Eu estava pensando que poderia ter feito poção de invisibilidade, mano, ele deveria ter me preparado melhor para vir para cá. Eu esqueci os blocos, poderia ter feito umas poções, várias coisinhas. Faleceu. E ainda dropou o item. Você está amadando essa pessoa, né? Dropou de novo. Mano, eu estou conseguindo mais item quando eu uso loot. Isso aqui parece aquela obra de arte dos caras subindo as escadas, tá ligado? Ele se clonou, eu vi ele se clonando, cara. Que maneiro. Não vai parar de levitar não, jogo? Eu vou morrer. Fui Jeff. Tá desligado o server. Tu pegou o IP Alex Arcade, tenta o outro. Tenta pelo IP dinâmico. O que é isso, mano? O bagulho está mal rápido. Olha isso, quando eu me teleporto ele escutri rapidão. Acho que o lag passou. Nossa, esse negócio dá medo, velho. Esse, o cara que fez esse Ender City estava muito doidão. Que projetou esses mobs, esses ataques deles. Olha isso, cara. Chega a ser quase artístico. Agora eu preciso da ajuda de vocês para subir. Eu imploro. Bem blamblindo. O nick do cara. Morreu. Agora eu tenho 5. Acho que esse dali se multiplicou. Não. Ah, velho. Que bicho chato, na moral. Morri. Se eu voltar para o server, eu morri. E agora? Onde é que tu está? Mais especificamente, aonde, Fred? Bom dia, Int. Pelo desespero dele, imagino que ele deve estar no The End ainda, mano. Estava ele, o Sprite, no The End. Como eu entro. E o P está na Desk. Got. Está no End. Ih, F, velho. Não tem o que fazer, não. F. Quer que o bot game rule aí por alguns instantes, para a gente não perder todos os teus itens? Por vocês eu coloco. Da barra back, para conseguir. Boa. Nice. Ah, é. Quase tive outro mini ataque cardíaco. Alex, eu tenho que falar uma coisa. Estar com Discord é meio sério. Uma coisa meio sério. Não entendi o que tu quis dizer com estar com Discord. Sobrevivi. Não estou sério, mas é só um pedido. Ih, lá vem bomba. Já estou até vendo. O Ender matou o Out do Fran. Vou te mandar lá no Discord. Ah, beleza. Manda lá. Eu já abro e vejo. Me avisa quando tu tiver mandado já. Ah, velho, bicho chato. Eu já abro e vejo. Faleceu. Agora, Riquelme? No exato momento, eu não estou afim, não, velho. Para falar a verdade, ia atrapalhar, sabe? Vim parar aqui embaixo de novo. Perdi todo o meu loot. Ih, F. E o barra-back não está funcionando. Eu tenho um capacete sobrando, velho. Que é aí, um diamante. Eu tenho um capacete sobrando. Droga. Puxa. Sinto muito. Não precisa, certeza? Caraca, que dó, mano. O Properer deu todo o loot dele. Beleza. Numa das lives antigas que eu estava assistindo ontem, aconteceu isso. Deu problema com o plugin de login. Aí eu perdi todos os meus itens igual vocês, mas demorou literalmente quase um ano. Eu morri bem na hora, minha net caiu e o barra-back não funcionou. Nossa, tem como ser mais azarado do que o Properer, velho. Mais um, agora eu tenho sete. Esperar a lentidão passar pra ele pra cima, eu não vou cometer o mesmo aí, ó. Matei, nem acredito. Droga, eu cometi o mesmo aí, ó. Gostar uma Ender Pearl dessa vez. Acabar logo, levitação. Mandei lá, já olha, Sede. Vamos ver essa levitação que não acaba. Consegui. Acho que aqui em cima só tem os que eu já deixei miado. Nossa, teleportei aqui pra cima, que sorte. Nossa, mais LUT. Aproveita. Uma calça. Nossa, nice. Uma picarita, agora que eu percebi. Nossa, eficiência 4. Nossa, nossa. P4, caraca, esse LUT aqui tá perfeito, na moral. Vou me esconder aqui, vou regenerar e vou ver a mensagem do Sede. Ah, velho, eu teleportei aqui pra cima de novo, eu não sei se eu tô com sorte ou com azar. E acertou, filha da mãe. Teleportou tão rápido. Vou ver lá quando puder, eu vou dar uma olhadinha agora. Senão depois eu acabo esquecendo, sabe como é, né? Quer a minha letra emprestada pra encontrar mais uma? Tu tem fogo de artifício? Se tiver fogo de artifício pra emprestar também, aceito. Ah, eu aceito, velho. Ah, o bicho me acertou de lá de cima, tá de sacanagem. Pouco. Deixa eu fazer mais uma shulker pra guardar aqui esse LUT. Nossa, veio dois P4. Caraca, mané, que isso? Caraca. Try hardzinho, velho. Eu faço isso. Se liga. Fala, Arthur. Agora eu fiquei de cara, mano. Que isso? Que LUT que é esse? Essa aqui não tá amaldiçoada, né, não. Ufa, beleza. Passei a tarde toda minerando. Brabo. Sprite tá mandando TPA. Tá, deixa eu ver a mensagem rapidão aqui. Aí depois eu vou procurar a minha letra. Aí, cliquei no lugar errado. Discord. Não fala pra ninguém. Caraca, visionário, Inti. Visionário, velho. Tá, beleza, gente. Ok. Vou ficar na minha. Não me responsabilize se eu esquecer ou se tu comentar, tipo, alguma coisinha off e eu responder em live, velho. Já vou logo avisando. Pelo visto, o Arthur, ele já veio pra essas coordenadas, então eu vou ir pra essa outra oposta aqui. Vou comprar um beacon com essas... Com esses dimas. Vou lá formar um beacon, na moral. 2, 4, 5, 6, 7, 8 online. E eu voando no The End. Será que vai dar lag que nem no Uploads? Saída. Comentar um pouco a renderização. Que medo, velho. Por que que não renderiza nada? Bora fazer uma farm de XP no End. Eu queria fazer uma de Piglin, velho. Eu ia pegar XP através dela. Ia deixar uma conta secundária atraindo os Pigli. E eu ia ficar lá na base onde os Pigli caem, pegando XP, tá ligado? Que se alguém irritar eles, eles drop XP igual quando eles morrem de queda. Tá ligado? Como que eu volto pra casa? Oh, oh, vai ter que esperar eu achar outro portal agora. Eu tava no meio do nada. Quando eu achar outro portal, eu te aviso no hotel e tu manda a TPA. Bom dia, cheguei de viagem hoje. Finalmente é eggzinho. Como é que foi de viagem, velho? Foi pra onde? Conta pra nós. Nós é fofoqueiro. Nossa, eu sou um gênio. Eu dropei o negócio e saí andando. Valeu, te amo. E eu, hein? Lá ele. Seu server no Ender é anárquico? Não muito, Pedrinho. É e não é, digamos assim. O Hiro dominou o portal e dominou aonde spawna pra matar todo mundo, tá ligado? E dominou o portal pra sair do D&D. Tipo, o cara fez a baguncinha no D&D. Ele tomou pra si, sabe? Queria ser o ditador do D&D. Aí eu peguei e tirei todos os clans dele do D&D. E peguei pra mim. Agora quem é o ditador sou eu. Na verdade eu sou meio que o rei do servidor, digamos assim. Eu que... A última palavra é de tudo que é minha. Eu que decido. A rapaziada faz o que quer. Eu deixo vocês livres pra fazer o que quiser, tá ligado? Mas se for algo muito absurdo, muito sem noção, eu vou lá e interfiro. Como eu tenho poderes de... Soberania, tá ligado? Digamos assim. Ó, acho que eu cheguei num... Num chunk novo. Tá demorando pra carregar. E é agora que os dois de linha de HUD do Aternos pede a Rego, velho. Na hora de renderizar a Clem. Nossa, me bateu nostalgia. Lembrei daquela vez que a gente gerava chunk pela metade no Aternos, bem lá no início. Era exatamente assim. Dava uma lagada monstra. Vontade de espirrar. Espirra aí. Voltei pra minha casita e não reconheci ela. Como assim? Você perdeu, cara? Eu tô com medo de perder essa elytra do SED, velho. Do Int, que não tá no RGB. Olha esse lag. Pra perder essa elytra aqui é dois palitos e eu ficar devendo uma pra ele. Aí vai ser dois sem elytra aí. Eu e ele. Caso use o IP, admin, VPN, mais, porta. Para o pessoal entrar, tem como alguém derrubar o server. É mesmo? Doze pessoas e doze likes. Meu Deus, era pra ser treze. É treze mesmo. Vou farmar muita madeira pra pegar uns daqueles encantamentos pra tu. Ok. Eu uso o Aternos, o Pedrinho. Mas eu já usei bastante o Redmi, velho. Isso me preocupa um pouco, sabia? Como é que é essa parada aí? Me conta mais. Me fala mais sobre. Como é que os caras fazem isso? Quando eu for entregar a tampa à tela. Ah, mano. Mó trabalho, na moral. Não dá pra gente fazer isso em off. Com certeza, Pedrinho. Cheguei. E aí, Black? Bem-vindo, velho. Oi, Mendraque. Eu não aguento mais dar oi pro Mendraque, velho. O áudio dele deve estar baixo. O som do PC dele deve estar baixo. No celular, não sei por onde ele está olhando. Daí ele não me escuta, eu acho. Ou sei lá, cara. Ele não... Não sei o que está acontecendo pra ele estar me dando oi e salve toda hora. Me fizeram um desafio antes de ontem e eu tenho que cumprir. Qual que é o... Equipe Inventory no The End, rápido. Gamerude. Equipe Inventory 3. Pronto. Me fizeram um desafio antes de ontem. Em 24 horas. Qual que era o desafio, Guizinho? Bem lembrando, caiu de um lugar alto. O nick desse cara é muito legal. Alex, pode adicionar pessoas no seu Aternus pra poder abrir o server a qualquer hora? Pode, Fran. Eu já adicionei o int. E o Cesar estava pedindo hoje. Eu vou adicionar ele também. Usa ataque DDOS IP. Ah, tá. Entendi. Mas, tipo, é VPN, cara. Aí vai cair o IP da VPN, né? Aí vai cair o servidor, no caso. Entendi. Zero Mine sem pular. Zero Mine sem pular. Nossa, Gui. Esse desafio aí é hardcore, hein, velho? Eu já tentei, se eu não me engano, algo parecido e eu não consegui. Eu lembro que eu tentei o sem andar. Eu tirei o... W, A, S, D. Nossa, velho. Aquele foi um dos dias que eu mais passei raiva, viu? É muito difícil. Tem que usar barquinho. Tem que usar água. Os MOB pra te se mexer. Nossa, é hardcore pra caramba. Sem pular. Eu já não sei se vai ser tão difícil assim, mas... Sem andar é hard. Se puder o meu é SS France. Beleza, eu te adiciono lá, velho. Vou tirar um print aqui pra... Botar depois. Doze fogos de artifício. E não achei a minha letra F chat. Quatro mil blocos voados. Pior que eu sei como que faz isso. Opa, render seed. Ah, é das minúsculas. Ah, vamos lutear, né? Já que eu já tô aqui. Dá aquela luteada padrão. Vai que vem a calça de diamante que eu tô precisando. Uma espada, sei lá. Bastante diamante. Mais bastante diamante. Mais uns peitoral. Umas pá amaldiçoadas. E é isso. Ah, eu não acredito que ele me acertou. Ah, eu vou deixar esse Shooker em paz, velho. Eu já tenho bastante Shooker Box. Coloca eu também. Qual que é o nick, Arthur? Já mandei pra mim te printar também. Oi, faz uma casa. Eu já tenho uma casinha, Mendraque. Isso se você achar um VPN pago. Aí é bom. VPN realmente funciona? Tira lag? Eu sempre tive essa dúvida. Eu acho que não. Não faz muito sentido o VPN tirar lag pra mim na minha cabeça. Sprite me vendeu essa Eletra por 5 Dima e 4 Shooker por 3. Poxa, se eu soubesse que era tão barato assim os itens do Sprite, eu comprava dele, velho. Deixa eu estacionar aqui pra ver o que a Luna tá me mandando. Você pode me dar perm pra abrir? Ai, meu Deus. Todo mundo quer perm agora, velho. Possa. Tô falando. Isso daqui vai virar bagunça, velho. Bom, pelo menos se quebrar o servidor e for vocês, dessa vez eu não vou ficar com peso na consciência. Vou tentar entrar aí no server de novo. É F. É F celular do Gui. Mas faz tempo, parece que ela foi um dos primeiros a entrar no End. Foi ele e o Hiro, se eu não me engano. O Hiro matou o Ender Dragon e pegou a Elytra primeiro. Aí depois o Sprite matou o Hiro e pegou a Elytra dele. Se eu não me engano, a história é assim. Quanto é a Elytra do Sprite, o Wincher falou que ele comprou por 5 Dimas só, velho. Tu acredita? 5 Dimas, mano. E ele deve ter tipo mais umas 70 ainda. Eu compro. Sprite capitalista, mano. Ah, agora que eu já tô aqui, eu vou pegar a minha na raça, por questão de honra. Salve, vó. E aí, Alex, te dou 20 Dimas por uma Elytra. Quer pegar pra mim? Não. Eu não tenho nem pra mim, Black. Comprou do Sprite, ele tá vendendo por 5 Dimas. Os negócios do Sprite vão de vento em poupa. Também o cara tá vendendo o item mais raro do servidor por... Um dos itens mais raros do servidor por pouca coisa, né? Versão 1.19.2, eu vó. Deve tá mais caro, eu comprei faz tempo. Como é que compra é dele? Tem que conversar com ele, ué. Ele tá vendendo pro... Pro Fran agora, nesse exato momento. Beleza, já printei, Lu, né? Depois eu te dou o Perm lá também, pra te abrir o servidor. Alex, mas só nessa brincadeira eu já tô com 3 blocos de Dima e 1 PEC. Caraca, velho. Tenho 62 blocos de diamante. Meu caraca, velho. Vocês tão muito podre de rico, na moral. Só eu que tô no banco. Ah, agora eu já não tô mais, né? Eu tinha umas Ender Seed que o... Que o Arthur deixou pra trás uns itens ali, mano. E agora eu já tenho pelo menos uns 7 aí. Uma picareta melhor, essas coisas. Nem precisei encantar. Meu próximo passo agora é a coisa de XP que eu quero fazer com o Pigly, eu acho. Depois da Elytra. Andar nessa linha reta tá me dando azar. Vou virar um pouquinho pra esquerda. Esquerda sempre dá sorte. A casa no fim do jogo. Entre o que poderia acontecer. Essas traduções foram bem legais, cara. Eu gostei das... Conquistas. Já quebrei duas mil quatrocentos e sessenta e seis madeiras. Meu Deus, cara. Isso que tu nem tem farm é ficar, né? Foi tudo na raça mesmo. Catando árvore. Só pra... Opa. Quase que vazou, gente. Último fogo de artifício. Eu já tô bolando um plano aqui na minha cabeça pra voltar e conseguir fogo de artifício. O papel eu já tenho. Falta pólvora. Eu posso guardar todos os meus itens no Ender Chast. Me tacar no Void. Ir lá pegar pólvora e papel e depois voltar com Barra Back. Craftei vinte e três mil... Novecentos e sessenta e dois gravetos. Chega a ser difícil de falar esse número, cara. E... Cabou-se o que era doce. Proteção três. Durabilidade. Remendo. Alex, é fácil o Void sem Foguete. Como é que faz aí? Me ensina que eu não tô sabendo. Já que viramos aliados, você fornece cana-de-açúcar. Eu não sou um exemplar fornecedor de cana-de-açúcar, mas tá bom, beleza. Não sei se foi a melhor escolha da tua vida. Pega uma shulker pra mim aí, te pago em Dima. Beleza. Opa, já ia esquecendo. Eu gastei uma... Ah, eu sou muito burro, cara. Eu gastei uma durabilidade da minha picareta de Silk Touch com uma shulker. Mira pra baixo e depois vai subindo a mira. Ah, no caso eu não vou voar. Eu vou planar, né, velho. Uma hora ou outra, isso daí... Eu vou acabar parando no Void. Dá uma vasculhada aqui nessa ilha. Ver se eu acho uma Ender City. Se eu não achar... Aí eu vou tentar burlar o sistema e voltar pra casa e pegar fogo de artifício. Amanhã minhas aulas já começam, faz live de tarde e vou tentar. Ah não, amanhã eu acho que eu não vou conseguir fazer live não, pra falar a verdade. Amanhã é terça, né? Amanhã eu vou estar meio ocupado. E acabou. Aqui é o meu ponto final. Vamos tentar burlar o sistema e voltar pra casa e pegar uns foguetes. Não, cara. Esse é o meu objetivo. Não mata ele não. Aí, boa. Consegui. Tá. Tô em casa. O plano é o seguinte agora. Olha o cheio de gente aqui. Eu vi o Eric, vi mais um carinha lá. Mas minhas plantações já cresceram tudo, mano. Nossa, ter caso no spawn de servidor é a melhor coisa do mundo, velho. Fica carregando aqui sempre a chanque, né? Aí as coisas vão se fazendo automaticamente enquanto tu tá fora. Posso levar um pouco de comida decente agora. Eu só não posso teleportar. Faltou ouro pra fazer a cenoura, velho. Tô pobre. Se ter cuidado, ele não cai no Void. Mas eu não vou arriscar isso, Gui. Mas nem que a vaca tussa, velho. As chances de eu perder os itens fazendo a estratégia aí é mais de 8 mil. Cheguei, Alex. E aí, Medraki? 36. Tá muito, mas muito boa. O quê? Ah, graças a Deus, cara. Eu tenho 10 pólvora aqui. Vai dar pra fazer uns fogos de artifício. Eu achei que eu ia ter que ficar matando creepers de noite, mano. Uh, belezinha. Vai dar quase um pack. Meio pack, velho. Já é bem mais do que eu tinha. Opa, já tem mais duas aqui, ó. É, agora acabou. 36. Melhor do que nada. Já dá pra mim dar um barra back. E o gênio é um miserável. Pegou fogos de artifício sem perder os itens. Eu vi mais pepita de ouro aqui, ó. Dá pra me fazer uma... Ah, esse barulhinho é muito engraçado, cara. Não, cara. Não, não. Não vou dar truxa, não. Pra quê? Vou aproveitar que eu já tô em casa. Eu vou levar as poções de invisibilidade que eu queria. É redstone, cenoura dourada e fungo do nether, eu acho, pra fazer. Não sei craftar essa coisa, não sei o nome. Ah, tá. Valeu, Mendraque. Obrigado, mano. Esse daí é o mais maneirinho, hein? Tem vários, né? Desses chifres de cabra. Mas pra pegar ele não é mó difícil, não. Tem que fazer a cabra bater o chifre uma na outra, daí cortar com loot numa lua cheia de uma sexta-feira 13. Pensando aqui, como eu não tenho muito fogos de artifício, eu vou levar bloco mesmo, cara. Pra quando acabar os fogos de artifício eu ia andando mesmo, de a pé, vai. Azar. Me ajuda a transformar os villagers depois, não esquece de colocar no hard. Dificult hard. Ajuda. Já até botei no hard aqui pra não esquecer. Você vai ser teleportado em 5 segundos. Mano, o gênio é o miserável, na moral. Ó. Tadã. Tô no mesmo lugar, nas mesmas coordenadas. Opa, quase mudei pro criativo. 107 home. Tô me sentindo o Gabriel, velho. Falando que vendia os spawner lá pra comprar do mais barato. Eu fiz poção de visão noturna. Ah, o gênio é o miserável, eu queria fazer de... Visibilidade, mano. Azar, pelo menos agora eu consigo enxergar. Opa, tem um pequeno problema. Esqueci qual dessa shulker box é a que tá os meus itens. Eu fui pro modo... Aventura, sem querer. Cadê a Elytra? Medo, preocupação. Será que eu morri aquela hora com a Elytra? Não. Tá, pegar o resto dos meus itens aqui. O peitoral. É isso. O resto eu guardo. Tadam, voltei. Eu tenho que ir pra aquela direção ali. Se tu perder essa Elytra, eu vou te banir da terra. A partir de agora, a aventura será somente de a pé. Depois de uma ameaça dessa, velho, eu não vou usar essa porcaria, mas nem ferrando. Ah, se bem que quando foi que eu perdi uma Elytra, cara? Da última vez que eu falei isso. Ah, é só não morrer que eu não perco a picareta. Ela sumiu, cara. Eu não vou... Eu acabei de desafiar o destino, então eu não vou usar essa porcaria de Elytra nada. Mó medo. Opa, e aí, Samuel? Samuel das antiga, velho? Hoje é o dia da rapaziada das antiga. É esto ou não? É outro Samuel. Pode usar, é só brincadeira. Qualquer coisa eu compro outra. Agora, tu me deixou inseguro, velho. Eu acabei desafiando o destino. Tu acha que ele não vai me cobrar na mesma moeda? Ai, eu vou arriscar, vai. Eu só tenho 35 foguete mesmo. Depois que acabar os foguetes, eu guardo ela pra não perder. Mas vou com o... Na mão. Deus abençoe, Alex. É o Mendraque mesmo? O que? O Samuel conhece o Mendraque? Não tô lembrado vocês. Vocês dois são das antigas? O Samuel... Eu lembro que tinha um Samuel que jogava comigo. Ele era mó gente fina, velho. Só que o nick dele era maior, se eu não me engano. Era tipo Samuel alguma coisa. Eu tenho 62 blocos de Gima, dá pra comprar de boa. É que nem... Opa, quase que vazou de novo, gente. Faz tempo que eu não vejo uma Ender City. Eu vi quantas hoje já. Quatro? Uma tinha barquinho só e ela foi... Lootada? Tô começando a ficar preocupado. Samuelzinho VZ. Cara, como é que é o nick do Samuel que jogava comigo antigamente, velho? Não lembro. Não vou conseguir lembrar. Samuelzinho VZ. Eu acho que não era, velho. Eu acho que não é o mesmo que eu tô lembrando. O que vem na minha memória, tá ligado? Antigamente, quando eu fazia live antes, eu pegava e eu associei a música do Incrível Mundo de Greg com hora de almoço. Hoje, eu associei a música do Clarencio Otimista, hoje em dia. Começou Clarencio Otimista ali, ou Otimista no Cartoon Network. E eu lembrei que já era pra mim ter almoçado faz bastante tempo. Já são meio de 40, velho. Mas eu quero a minha Elytra. Almoçar não dá XP, nem Elytra. Almoçar não dá XP, nem Elytra. Eu tô falando sobre a programação do Cartoon Network. Opa. Que eu não consigo escrever colorido, af. Que servidor lixo. O cara falando mal do próprio servidor. Tô jogando Rocksteleague e vendo a tua live. Qual é o teu ranking? Sabia que eu também jogo? Sou pro player, cara. Opa. Peraí. Eu reconheço esse lugar? Ai. Opa. Opa, oba, oba. Aí sim, mano. Aí sim. Aí eu dei valor. Por favor, que o carinha não tenha passado por aqui. Que o Arthur não tenha passado por aqui. Que o Arthur não tenha passado por aqui. As poções estão aqui. É um bom sinal, chat. Ah, moleque. Que finalmente... Tava louco pra ir almoçar, eu confesso. Dima 2. Caraca, uma pro player. No solo, tu diz? Melhor do que eu. Eu sou Dima 1 no solo. Glória a Deus. Uma Elytra. Espada. Meu caraca, olha essa espada. Pá de remendo amaldiçoado. Que lixo. É pra compensar a outra espada. Durabilidade 3. Levar o item frame também, que eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não. Finalmente aí, devolve a minha Elytra. Não, deixa só eu fazer um MLG com ela aqui no Void, velho. Ó, o MLG eu... Eu venho aqui no Void. Dropo ela. Pego ela no ar. E aí eu devolvo. Pode ser? Tô zoando, cara. Não vou fazer esse Manic aqui. Manic errando. Sprite. Que Sprite que é me mandando TPA? Ele queria lutear Enderseed primeiro do que eu, né? Safado. Queria me roubar mais... Ah, cara. Eu não gosto de perder item raro. Droga. 2v2, não consegui gostar de 1v1. Meu, eu vou morrer, eu vou morrer. Pega o Shooker pra mim, te dou o Dima. Beleza, eu vou levar o Shooker pra ti. Agora que eu tenho essa Espada Mop... Eu vou ter que tentar fazer um Clutch, hein? Calma aí. É só o Sprite me aceitar meu TPA que eu... Não morro. Sprite aceita meu TPA, pelo amor de Deus, cara. Eu vou morrer. Nossa, não dá pra contar com vocês, não, velho. Com a morrer. Eu sou de Playstation 4 e eu sou PC mesmo. Olha. Obrigado, 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 obrigado. Valeu, cara. Não precisava. Não precisava. Tô zoando, cara. Não vou roubar teu regime. Pô, me dá um PEC de lápis da Azulina, mano. Coloque. Ah, eu fui sem querer, cara. Não precisa agredir, não. Já dropei. Ah, não. Não dropei nada. Caraca. Que? Ah, moleque. Valeu. Nem era o que eu queria, mas valeu. Por quanto você vende essa Espada aí... Dois daquele item que tu tem secreto lá. Pode ser, gente? Tu já tem eles aí, na mão? Ah, mas daí eu teria que ocultar a tela, que nem tu quer fazer. É mó trampo, mano. Ah, deixa quieto. Não sei se tem alguma outra coisa que me interesse que tu possa me dar. Caraca, o tamanho dessa ponte. Eu nem vi fazendo ela. Deve ter sido o Ghost. Ele já deve ter luteado ainda, Arsid. Nossa, se eu tenho raiva desse... Shooker, mano. Ah, me acertou. Eu odeio levitar, cara. Eu tenho que pegar a Shooker Box do Sede. Eu tô falando, ó, agora... Caixa Shooker. Eu já tava com ela no meu inventário. Não, né? Eu acho que é do... Do Sprite. Até perdi a linha do raciocínio. Posso jogar no servidor, mas você pode, Wellington Silva. Repetando a descrição, velho. Ui, quase caí. Antes de eu perder o raciocínio sobre o que eu tava falando... Eu tava falando da parada do machado, velho. Tava dropando mais Shooker Box com o machado do que com a espada agora, velho. Tô falando. Tava dropando mais Shooker Box com o machado do que com a espada agora. Bom, pronto. Acho que eu posso ir pra casa agora. Objetivo concluído com sucesso. Vou só voltar pra casa. Eu vou precisar de uma Ender Pearl pra isso. Ou mandar TPA em alguém. Coloca Keep. Baguei meu ruim. Deu. Tem alguém aí no spawn, será? O Sprite não tá, que eu sei. O Ghost não tá, que ele tá aqui comigo. Talvez o Eric. O Eric fica lá perto da minha casa às vezes. Alex, fala pro pessoal jogarem na rede Dark. Por favor. Tropa, joguem na rede Dark. Que rede Dark, Victor? Quando for terminar a live, me adiciona lá no Aternos. SS France. Beleza, eu já tirei Printfra. Eu já adiciono, mano. Eu, Discord, quero jogar depois? Hã? O que será que o Sprite tá aprontando, mano? Ele tá meio sus, hein? Vou até botar meu peitoral. Ah. Alex, não tá dando de dar TPA. TPA, Eric. Nossa, se o Wenderman cancelasse o teleporte, velho. Aí, ele não tá no DM, tá na minha casa. É isso. O Wenderman deslogou do servidor. Eu queria devolver a Elytra dele. F-Celular explodiu o Gui. Eu não acredito, velho. Eu tenho o Discord. Quer jogar Rocket League depois? Hum, um Diamante 3 me convidando pra jogar Rocket League. Interessante, hein? Geralmente, eu só jogo com batatinha, platina, ouro. Quando eu não tenho que carregar os Dima do meu próprio rank, tá ligado? Ah, mas se bem que no 2v2 eu sou o rank maior que o teu, velho. Daí ia ficar meio desequilibrado, eu acho. Eu sou o Champion. Champion 1, se eu não me engano. Ah, eu tenho que tirar o... Eu tenho que tirar o Keep Inventory do The Angel. Eu deixei com o Keep Inventory lá. E a votação deu 22 votos pra... Deixar com ou... Sem o Keep Inventory no The Angel. Você está gravando TikTok também? Eu gravo shorts, às vezes, o Wellington. Mas eu tô meio sem ideia. Deixar a minha elytra em exposição aqui, né? Pra todo mundo ver. Mata... O nome da espada do Ghost, velho. Quer dizer, do Fran. Guardar meus blocos, guardar meu loot. Ah, tô muito feliz, cara. Consegui muita coisa boa. Deixar essa Shooker Box aqui pro Int. Ele pediu. Não sei como é que ela apareceu no meu inventário. Não sei de quem que é. Alex me coloca pra ligar o server. Tu já me passou o teu nome, velho. Eu printei o de todo mundo que me passou. Eu vou adicionar lá. Não quero nem saber. Tô ficando mais OP. Tô bem feliz, viu? Ó. P4. Quase com o P4. Ah, uma pena que eu já fiz a armadura de netherita. Eu vou transformar essa daqui em netherita. Não quero nem saber, velho. Essa daqui já tem até remenda, ó. Boto mais um P3 em quebrável e ela fica filé. Sprite do Alex. Beleza, velho. Vou adicionar lá depois. Bom, rapaziada. Eu vou ali almoçar. E vou deixar essa live por aqui, beleza? Falou aí pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou deixar meu personagem aí ficar ali na farm de cana-de-açúcar. Não posso esquecer também de quando eu for coisar de novo fazer uma farm maior, velho. Essa daqui tá muito não produtiva. Fiquei preso. Pronto, saí. Eu sou muito bom no parkour, né? Ah, picareta boa. Finalmente, cara. Nossa, eu não aguentava mais usar picareta porcaria. De boa, tô acostumado a jogar com o Champion. Beleza, falou. X-Story. Que porcaria essa. Ah, tá. Tchau, tchau. Tchau.